E aí, meu friendo, você gosta de anime? Então não deixe de conferir o nosso canal de react de Happy Geek, tá bom? Link na descrição. O que é que tem o Hans aí embaixo? É, agora que você viu, amigão. Tá bom? Tem o Hans aí embaixo, junto com você. E o Tigre Allside. O que é que ele quer tá mole? Que isso, meu? Que isso? O que ele quer tá mole, meu? Que isso, faz mobília? O que é isso? É o fã do mobilias, Gil. É o mobilias. Se eu pudesse ser um pouco mais alta. Se eu pudesse ser um pouco mais calma. Eita catapimba, que perigo. Vem na maldade, Lever. Vem na maldade. Se alguém tivesse me ajudado ali, era bem taquilo pra mim. Faltam amigos. Faltam amigos. Amigo é coisa pra se guardar. O Sazer é coisa pra se guardar. O cara só pegou todo o meu resto ali, meu amigão. Ah, ixi. Ixi, esse cara, mano. Opa, é bom, né, velho? Opa, é bom pra ver o quê? Esse sou eu, rapaziada. Sou famoso, sou famoso. Sou mobília, filho. Pago tudo no arroba. Cê é louco? Tá boba? Vai, jogador caro, filho. Meu Deus. Eu não vou escutar vocês, graças a Deus. Eu tenho que jogar só. Tá sem ult. Tá sem ult. Ih, tá sem ult. Ih, tá sem ult. É tapimba, Júbida. Você pode tentar jogar ali, Nog. É uma. O Zinho tentou estragar nosso jogo aí, né? Tá sem ult, tá sem um, amigão? Uh, tá sem um, amigão. Tá sem ult, tá sem ult. Não, Júbida. Mano. Noventa e três. Noventa e três. Tá bom, tá bom. Mas o tigre outside ali tá meio complicado, mano. Que é o sum. Amigão. Então eu vou lá, corte. Espera aí, Gui. Vai lá, vai lá, vai lá. O outro usando... O outro engolinho. Ao invés de engolir o blue do cara. Engolir o verdinho aqui. Ah! Não. Desculpa, gente. Eu me emocionei um pouco. Morreu uma. Júbida morreu duas. Quer morrer mais para a Coca? Não, não tenho dinheiro para a Coca, não. Vixe, mas... Não sei garantir, não? Só fazer o Gui morrer mais. Ou eu? Agora Gui, o rei dela. Ai, que perigo, Gui. Eu tô com medo. Morreu. Tem um atras aqui. Burra é quem te criou, olha. Cê é louco? Cê é um rapaz de burro? Só por causa de uma jogada burra? Isso não significa que eu sou burro. Às vezes eu tava pensando na humildade de vocês, pô. Teste social lá. Tá vendo como nós pegamos? Não, não é burro. Teste de fidelidade. Teste de fidelidade para ver quem é mobília e quem não é mobília. Ixi, tu me errei delas, tu me errei delas. Olha o Pai de mobília. Chico. Que isso que o pai... Agora deu o cara aí mesmo, viu? Foi uma honra, senhores. Ali o Pai foi é de Hellcourt. O Hellcourt não volta nunca mais, não? Agora que eu vim. Vou ver, te aviso, mano. Tá maior paz, mano. É o corte para a gente botar. Não, mas quase ninguém usava é o corte. Para, é a mesma coisa. Vai, quase ninguém usava Miss Hittar. Mexeu no herói. Oi, Miss Hittar era o melhor antigamente. Tô mentindo. Nossa, mano. O Shura me dá uma raiva que ele tem só três palavras no linguajar dele. Ai. Ai, que isso. Tô mentindo, Shura? Oh, não. Eu sou o Enfim. E do nada, Shura. Nossa, um gringo. Que isso. Good night. Manda o good... Não falo nada. Good night. Fala da beautiful aí, bro. Fala da beautiful. Manda o good night aí, Shura. Beautiful, beautiful. Good night. Caraca a boca aí, deixa o Shura dar good night aí com o chat, mano. Good night. Good night. Good night. Good night. Ixi, esse é o meu parede ali ou é o meu amigão? Tá com fome aí, Gil? Tá com fome aí, Gil? Tá com fome aí, Gil? Vai pegar Bruno? Então pega. Pega aí, pega aí. Eu sou meio Odete agora. Só jogo de Beiru. Próximo meio Odete aí. Vai pegar, vai pegar. Vai pegar BR, Gilis? Vou pegar BR, Beiru. Caraca, mano. O maluco quer me atrapalhar de tudo quanto é forma mesmo, velho. Não é possível. Ele tá assim só porque eu peguei o derrope dele? O emoji de Lara é emoji como? Gente, um mute. Estão vindo em mim, dois, três, dois. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Dupla eliminação. Ai, que merda, velho. Esperei muito, mas é que eu queria que ele chegasse alguém sem ser a leve, velho. Oxura. Oi. Manda a foto do seu cartão do Frente Verso pra eu testar uma parada. Opa, fácil. E aí, rapaz, tem que ser assim, eu tô falando. Pô, o mundo precisa de mais pessoas como o Oxura, velho. Oi, esse Blue aí, hein? Legal, né? Mas eu tenho mana, velho. Diz que eu tinha mana. É, meu amigão, mas eu tenho a primeira vez. Nós temos o Batman. Ó, mano, qual é o verdadeiro? Um deles aí é verdadeiro. Um deles aí é verdadeiro. Um deles. Meu Deus, que sacrifício. Os três, qualquer marca, tá ligado, mano? Esse Gozo, mano. Esse Gozo tá sumindo a ele aqui. Eu vou xingar a mãe dele, calma aí. Esse Gozo sumindo a ele aqui. Você vai fazer o Lord aqui? O Guil, você estuda ainda? Estudo, meu irmão. Tem aula amanhã? Não, amanhã não. Então vai jogar até que horas? O Lord e o Lord, mano. É, eu não sei, mano. E quanta luz? Eu? Você mesmo. Dez oito. Poxa, repetente de merda. Que isso, cara? Que eu peço. Eu fui ofendido ao vivo aqui, mano. De graça, cara. De graça. De merda ainda. Nossa. É a bala, cara. Porra, dezoito anos na escola é foda. Eu fui ofendido automaticamente. Sempre não entra lá no meio, lá, pra atenção, negócio. Dezoito anos na escola, a criança já tinha uma de tio, tá ligado? Foi tio. Já tinha gente com dezoito anos na minha sala. Era da hora que eles podiam sair da escola, a hora que eles quisessem. Então? Ligado? Dezoito anos, podia sair. Era a própria responsável. Vou voltar pra escola agora, mano. Com 21 anos também. Só pra policiair a hora que eu quiser. Só pra brincar. Dá pra ver o que vai dar. É, mano. Vou começar também. Do oitavo ano. Eu vi que agora as escolas, mano. Tipo, os alunos ficam, tipo, entra às seis da manhã e só sai dois dias depois. Tá ligado? Só sai dois dias depois. Esse período integral tá foda, mano. Na minha época, eu acho que eu não ia aguentar, não, velho. Ah, bem fresco. Nada? Cê é louco? Tá noventa dias na escola, pê. Como que ia ter esse vídeo no vídeo? Cê é grau. Cê é grau, eu tô no fundo, no fundo do fundo. É, meu, eu tinha meu canal, caraca, eu tinha meu canal, eu estudava ainda, velho. Comecei meu canal em 2017, o cometinho assim, só que aí eu fui parando várias as vezes. Comecei a focar agora. Ô, Jubilo, eu tava vendo um vídeo antigo, nossa, aí, mano. Hum. Cê é louco, comprometedores, hein? Comprometedores? Comprometedores, a ponto de dar cadeia pro... Ai, olha ele. A ponto de dar cadeia pro... O Lipe. Que nóis. Eu tive que... Eu tive que excluir esse vídeo, que provavelmente ele que me deu shadow, pô. Galera, não tem filtro na hora de falar na cal, tá ligado, velho? Então... Saiu uns xingamentos amigáveis ali, que poderia dar uma cadeia hoje em dia, pô. Saiu um xingamento que poderia dar cadeia hoje em dia, né? E eu postei esse vídeo ainda sem editar nem nada. Vixe, é muita treta, vixe. É isso. Ó, sai do Pagacocca, viu? Mas morreu. Ah, você não tava falando de desafio, seu pão duro. Analisa o vídeo aí, Shura. Foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.